No programa de hoje, nós vamos estar fazendo uma paleta ao vinho. Paleta é a parte dianteira do cordeiro, logicamente santinês, porque você tem uma maior quantidade de carne. É uma paleta que você vê que é bem bonita, realmente, veja bem que músculo bonito. E esse músculo todo, por ser a dianteira, ele tem bastante mais vascularização, bastante mais sangue na parte da carne. Fazendo com que essa passe, todo esse gosto para o guisado que nós vamos fazer no vinho. O cordeiro ao vinho é um prato tipo francês, é um prato que você tem de qualidade muito boa, tem em todo lugar do mundo e é um prato maravilhoso. Para começarmos, nós vamos pegar essa paleta e nós vamos cortar ela. Como nós não temos tanto tempo aqui na televisão, nós já pegamos ela cortada, tá certo? Vamos só separar, para fazer com que nós tenhamos uma paleta ao vinho que seja de uma excelente qualidade. Você vê que ele vai ter esse formato e você vê o rendimento da carcaça desse cordeiro. Você vê que ele tem bastante carne e o osso dele é bastante fino. E isso é que é bom. Fazendo com que todas as pessoas, todas as donas de casa e todos os consumidores queiram realmente o santinês. Então, nós cortamos aqui em três pedaços. Vamos ligar nosso fogo. Para começar a colocar essa paleta para cozinhar. No começo é interessante, até mesmo porque nós vamos utilizar um pouquinho de gordura e naquele mesmo esquema que vocês sabem. A gordura que vocês utilizam é geralmente com aquilo que vocês vão fazer. Esse é um prato do norte da França. Norte da França quer dizer manteiga. Então, nós vamos começar com manteiga. Nada impede de você começar esse prato com azeite. Embora, eu gosto sempre de seguir um pouco de lógica. Fazendo com que, então, nós coloquemos a manteiga na panela. Depois da manteiga bem quente, nós vamos começar a pegar os pedaços de carne e nós vamos dar aquela dourada. O fogo para início, o fogo tem que ser bem forte. Para que a gente doure a carne o mais rapidamente possível. Fazendo com que ela não cozinhe no prato. E isso é que é o grande segredo. Você já vê que ela pegou uma outra cor. Ela já está meio amarronzada. É exatamente o dourado que nós queremos e que nós vamos estar buscando nessa primeira parte do nosso cozimento. Vamos deixar ela um pouquinho aí, só dourando. E agora nós vamos pegar e cortar a nossa cebola e cortar a nossa cenoura. O corte tem que ser um corte mais grosseiro. Esse prato, na verdade, ele é um prato relativamente grosseiro. Até mesmo porque ele é um prato para ser servido guisado. É um prato que vai ser servido em uma panela. E isso é bem interessante. Voltamos um pouco aqui para a nossa carne. E nós podemos ver que essa parte já está bem dourada. Lembrando que o dourado, ele não é o queimado. E isso é uma coisa bem importante. Vamos começar a colocar a cebola e a cenoura. Mexer um pouco mais. E vamos agora colocar a farinha de trigo, que ela vai fazer com que o nosso molho fique bem espesso, que ele não fique tão líquido. E isso é que é interessante e que nós estamos procurando. Vamos mexer um pouco mais uma vez. O prato está um pouco desarrumado ainda. Mas agora ele vai melhorar. Por quê? Porque nós vamos adicionar o vinho. O vinho vai fazer com que o prato torne-se homogêneo. Ele não fique esse samba do crioulo doido dentro da panela. O nosso vinho, que é um vinho tinto de uvas viníferas. Sempre utilizar vinho de Cabernet Sauvignon, Merlot, dependendo do prato. Porque dessa forma, você vai ter o maior sabor em tudo aquilo que você vai fazer. O sabor específico do vinho da uva vinífera é um vinho bem mais interessante do que o vinho normal. Você já sente o aroma. Lógico que você não sente o tanino, porque o tanino é uma sensação gustativa, não é uma sensação de odor. Mas você já sente o aroma que é um vinho bom e que o nosso prato vai ficar perfeito. Vamos mexer mais um pouco. E um fato bem importante é fazer com que toda a nossa carne esteja submessa no vinho. Fazendo com que toda essa carne tenha a sua suculência exacerbada. Por quê? Porque senão vai ficar uma carne seca. Quando a gente sempre espera, quando a gente esquece aquela carne no alto da panela, ela sempre fica um pouco ressacada. E não é isso que a gente vai querer nesse prato maravilhoso. Agora chegou uma hora da mais fáceis. Vamos colocar um pouco de ervas. Nós temos aqui o salsinha. Um pouquinho de manjericão. E lembre-se, um pouquinho só de alecrim. O alecrim é muito forte. Ele pode roubar o sabor inteiro do seu prato. Ainda não acabamos, mas vamos colocar já um pouco de sal. Para que esse sal esteja penetrando na carne. E dessa forma, logo após, nós vamos finalizar ele sabendo e equalizando com sal e pimenta todo o nosso molho. Um pouquinho de alho. E estamos vendo que ele está fervendo. Não podemos deixar ele fervendo dessa forma. Nós temos que deixar ele com um fervor, uma fervura leve. Dessa forma, nós não vamos estar perdendo muito líquido nesse prato. Então, ele já aqui já ferveu. Nós vamos baixar um pouquinho o fogo. E já já, nós vamos estar voltando com ele praticamente pronto. Para só equalizarmos o molho e servir para vocês. Bom, após mais ou menos meia hora, quarenta minutos, você tem que ver se ele está realmente bem cozido. Nós vamos ver se ele está bem cozido quando a gente pega e vê que realmente a carne está um pouco se desprendendo do osso. É uma coisa interessante que a carne bem cozida, ela nunca vai ficar dura. E é isso que a gente tem que ter certeza. A gente já mexeu um pouquinho. Nós vamos agora experimentar para equalizar esse molho. Uma coisa interessante é você ver a textura do molho. Isso foi feito exatamente pela farinha de trigo. Que faz com que você cozinhando, ela não deixe aquele gosto de farinha de trigo. Por isso, você tem que colocar essa farinha de trigo no começo. Vamos provar um pouco. Por que provar? A redução fez com que exista uma concentração não só de sal, de açúcar, se for o caso, para você tirar um pouco da acidez. Disse de pimenta, enfim. Tudo aquilo concentrou. A gente começou com um certo volume e agora nós não temos mais esse volume. Nós podemos agora apagar o fogo, colocar mais um pouquinho de pimenta, porque no sal ele já está perfeito. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Mexer mais um pouco, logicamente, porque senão a gente não vai ter uma homogeneidade no prato. E vamos servir. A primeira coisa que nós vamos colocar são os pedaços dentro do prato. Para que ele fique bem bonito. Veja como o osso está soltando, olha. Veja só. Quer dizer, então, que ele está bem cozido. Logo após. Com uma colher, nós vamos colocar todos os acompanhamentos. Cenoura. Um pouquinho de cebola. E bastante molho. Que é isso que a gente vai, porque como ele é um prato guisado, a gente vai precisar de bastante molho. Limpamos um pouco as bordas. Para que ele fique um prato bem bonito. E está aqui o nosso prato. Não precisamos de sal, porque a redução fez com que ele chegasse da maneira que a gente queria, no sabor. E lembre-se, sempre você vai ter todas essas receitas, todos os pratos, visitando o nosso site. E vai ser um prazer ver você com a gente. Dando críticas, sugestões. É isso que a gente quer. É isso que é bem interessante. E assim, nós vamos ficando aqui e nos encontramos no próximo programa. Muito obrigado. TV Santa Inês, a TV do Carneiro Brasileiro. Tchau. 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 Tchau.